Caves and Cliffs, um dos updates mais esperados de todo o Minecraft. Além de reformular toda a geração de cavernas, ele adiciona centenas de blocos, funcionalidades e mobs diferentes. Neste vídeo, iremos falar sobre as mudanças mais marcantes da atualização, para que você fique bem informado e não se sinta perdido quando for jogar. Mas fique até o final, porque a última coisa é insana. Já quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas. Sem mais delongas, vambora! Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que essa aqui é a maior atualização que esse jogo já teve. Pois é. Então tem que se preparar, porque vai ter que aprender muita coisa aqui para não ficar perdido. Vai, foi tão grande que teve que ser separado em duas partes. A primeira vai sair hoje e a segunda sai no final do ano, completando essa grande atualização. A segunda coisa, cara, é que eles mudaram a textura de todos os minérios. Você viu isso, cara? Sim. O que você achou? Você gostou? Eu achei incrível, cara. Parece mod. Além de mudar, ele pode aparecer tanto nessa pedra normal quanto na Deep Slate, né, cara? E aí está todos os minérios... Pô, eu me amarrei, cara. Para mim ficou muito maneiro, muito bonito. Sem contar o seguinte, quando a gente quebra eles, ó... Olha só, mudou, né, cara? Agora ele vê o minério bruto, né? Agora brota o minério bruto. Depois de 10 anos que eles foram resolver mudar a textura e vai demorar para a gente se acostumar, né? Eu acho que eu já me acostumei já. Aí o ouro aí, o ouro ficou muito maneiro, cara. Terceiro. Foram adicionados minérios novos, como o cobre e a ametis. A ametis espalha nessas estruturas muito bonitas aí, no fundo das cavernas. E ela serve tanto como decoração, como para fazer itens importantes dessa atualização, como a luneta. Com o cobre você faz o famoso para-raio, né, cara? Que vai defender sua casa aí. Isso aí não vai mais pegar fogo, né? É importante frisar que o cobre é achado nos mesmos lugares que a gente já acha ferro e ouro, né? E que a gente pode minerar ele a partir de uma picareta de pedra. Você sabia que o cobre enferruja? É, cara, é sinistro, né? Você tem que passar mel nele, né? É, é sinistro. Aumenta muito mais a nossa imersão do jogo. Você tem que passar mel, né? Você bota aqui ele e para você não deixar aquilo enferrujo, você... Pronto, aplica o mel, ele vai ficar aí, ó. E vai lembrar que se enferrujar faz parte da estética também, né? Às vezes alguém está buscando uma estética mais esverdeada, enferrujada, mais antiga. Pô, muito maneiro. Antigamente, né, a neve era só visual, né? Só para deixar o jogo assim com essa temática mais gélida, né? Mas agora a neve tem uma função, né? Que no caso é essa neve fofa aqui, ó. É, powder snow. E você vai afundar nela, você vai congelar, velho. Olha que sinistro. Agora você tem clima, né? Você fica com frio, velho. Sinistro. Você vai congelando, cara. Muito doido. Aí eu estou preso. Macabrão, macabrão. Você fica preso, né? E para os elevados aqui, você vai ter que usar um dos novos mobs aí que vão te guiar pela neve, né? Bom, número 5. Black Filler. Parte 1 da nova atualização já adicionou 3 mobs novos para a gente interagir. A cabra, que está aqui do nosso lado. O acholote. O acholote. E a lula brilhante, que é o mais normal de todos. É uma lula normal que brilha. O famoso conta carneirinho, elas aí, né? Desespawn em lugares altos, como a gente está aqui agora, né? Em montanhas. Simulando o próprio bioma do nosso mundo natural que a gente tem aí, né? Ih, tu viu isso? Não. O que? Ela isolou a galinha longe, velho. Mentira. É de onde que faz a galinha. É bom, isso é uma das coisas que elas fazem, né? Elas gostam de chifrar os outros. Incluindo nós, jogadores. Então, tome muito cuidado. E é muito aleatório, cara. Tu sabia disso? A gente está de boa com os bichos do lado, assim, do nada. Eu percebi, né? Eu vou ter que botar... Ih, meu Deus. Ai, ai. Eu acho incrível como os programadores ficam fazendo essa merda por mais de dois anos. Pra gente chegar, olhar, falar. Legal. Matar e ir embora. Esquecer o bicho pra sempre, né? É. Vale lembrar que eles são bons fornecedores de leite. Que, bom, o melhor deles é que eles evitam o máximo possível de andar naquelas neves lá, armadilhas que a gente viu no ponto anterior. Ou seja, se a gente estiver explorando no Caves and Cliffs, né? É bom levar um bode com você, pra garantir que você não afunde e morra de frio. Segundo mob adicionado, como a gente já falou, é o nosso amigo Acholote. Olha aqui. Esse amiguinho... Catou ele. Aí, ó. Ih, mudou de cor. Vocês podem ver que ele se assemelha a uma pequena salamandra aquática. Eu despauno ele aqui, fora da água, ele vai virar e andar até a água. Eles não sobrevivem fora da água. E ele é um predador, né? Porque ele gosta de caçar lulas e peixes, né? É. Já vi ele matando várias lulas aí. Esses bichos são sinistros, cara. Bom, se você tiver baldes no inventário, você pode levá-los com você pra auxiliar nas suas explorações, não é mesmo? Esse bicho, ele pode te ajudar no templo da água, né? Com os guardiões, ele pode lutar contra eles. No braço com o guardião, cara. Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando. O pau vai quebrar. Ih, olha lá. Tá fingindo de mortadinho, olha lá. Isso é uma coisa da atualização, né? Porque quando ele toma dano, ele finge de morto. Pra não morrer. Ele finge de morto, sabe o que ele faz? Se regenera. É. Aí ele volta pro combate aí com todo o vigor possível. Bichinho pequenininho. Já era. Mataram. Já era, é um abraço. Esse aqui é o nosso próximo mob, né, cara? Nosso próximo e último mob. As lulas brilhantes. Basicamente são lulas normais que brilham. Não tem muito o que falar delas. Ela também spawna nos lagos dentro das cavernas, né? Assim como o axolote. E ela droppa talvez um dos itens novos mais interessantes e legais que a gente vai ver agora. Tivemos vários itens interessantes nessa nova versão. O primeiro a gente já falou aqui, né? Que é o para-raio. Que não é bem um item, é um bloco funcional, né? Além dele temos também a luneta, como a gente já falou. Feita de cobre ametista. A gente tem uma nova fruta. Dá pra encontrar nas cavernas. Elas até tem uma iluminação natural. Essa aí mesmo. A gente tem também as famosas velas, né? Que ficaram famosas aí quando começaram a sair vídeos sobre atualização. Que mudam de textura simulando derrentimento quando acesas. Temos aqui um bundle, que é um saquinho pra você guardar itens, né? Você pode guardar até 64 itens. Se você pegar, por exemplo, um pack. Você só vai poder guardar um pack no bundle. Também você pode guardar uma espada, uma ferramenta. Mas se você quiser guardar, por exemplo, vários tipos de blocos. Você consegue pra poder guardar espaço no inventário, né? Se eu pegar aqui, ó. Vários blocos de vários tipos. Você pode guardar todos eles. E por fim, temos o que talvez pra muitos seja o melhor item dessa parte 1. As bolsas de tintas das luas brilhantes. Pô, já vai começar com isso aí direto? Ó, você pode fazer teu texto ficar brilhante, né? Você pode brilhar com os diferentes corantes que a gente tem, né? Agora você pode pintar o texto também com os corantes. Olha que legal. Sem contar, ó. O novo item frame que lançou. Ó, fica bonitinho. O item brilhando, cara. E cara, no número 7, ele adiciona 11 novas conquistas, né? Que aí você vai poder ter mais aventuras aí no seu jogo. Essas conquistas aí, graças aos novos itens, né? Blocos que a gente ganhou aí com a nova atualização. E cara, é até bastante coisa, né? Vai ter que observar um ghast com uma luneta. Vai ter que observar um papagaio com uma luneta. Você vai ter que montar um para-raio e uma vila pra defender os villages. Você vai ter que ferrar o raio e cair, né? E assim você vai ganhando as conquistas do jogo. Tem que fazer diversas coisas dessa nova versão aqui pra conseguir todas as novas conquistas aí. Que são 11 somando no total. No 8, a gente tem os famosos biomas 3D. Que ficaram conhecidos aí agora há pouco, né? Sério, cara? Bioma 3D? Bom, cara, é muito simples, né? Nas versões anteriores, a gente tinha o mundo separado em duas partes, né, cara? Era o mundo superior e inferior. Ou seja, o bioma daqui de cima, ele não influenciava nas cavernas, certo? Eram sempre as mesmas cavernas. As mesmas e chatas cavernas. Uhum. Agora isso mudou, cara. Agora a gente tem um bioma integrado. Ele vai mudar em cima e embaixo. Que são as lush caves. Esse bioma, ele vai influenciar tanto nas cavernas quanto no mundo aqui em cima. Ele vai mudar tudo. Desde da camada zero até a camada aqui de cima. Acho que nem em mod aconteceu isso alguma vez, cara. Acho que nem em mod fez isso também. Cara, você sabia que no nosso número 9 aqui agora foram adicionados novos blocos nessa atualização? Não só isso. São muitos blocos novos. Essa fileira toda aí de blocos novos aí que a gente vai ver agora. Já podem começar a ver de cara aqui novos tipos de rochas, de pedras, né? Como a Deep Slate. Temos aqui uma terra enraizada, algumas pedras aqui e a gente pode aumentar isso aqui, que é uma estalactite da caverna, né? Aqui está todos os minérios, né? Que a gente já mostrou aqui. Essas suas novas e bem diferentes texturas aí, ó. Coisa de ametista. Aqui temos coisa de cobre. O cobre se oxidando aqui, né? Aqui a gente tem blocos de ouro e de ferro. Só que são aqueles blocos feitos com minério bruto, né? Que são itens de cobre. Ametista. A muda dessa famosa árvore aqui, ó. Uma árvore muito bonitinha com flores. O nome dessa árvore aí é azaleia. Temos essa vitória regia que ela vai quebrar. Se você pular em cima, ó. Quebrou. É. Pode ser muito divertido pra decoração e, bom, principalmente pro pessoal do parkour aí que gosta aí. E é isso aí. Agora é a última coisa, né? A mais importante de todas, né? É uma coisa sinistra, cara. A gente vai ter que ir pro Nether, né? Sinistro. A gente vai ter que ir pro Nether. Deixa eu montar aqui o portal pra gente ir. Jamais que mostrar da antes. Vambora. Vambora, sem do nada? Sem se preparar? Vambora. 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 Beleza. Opa. Tá. Agora a gente tem que caçar, né? Tem que caçar onde fica o castelo. O castelo? Mas o castelo de quem? Agora tem um novo boss no jogo, cara. Sabia disso? Mentira. É, a gente tem que achar o castelo dele. Vambora? Vambora, mas você sabe achar o castelo dele? Eu sei que ele fica sempre cercado por lá, velho. Vamos andar aqui pra tentar achar. Achei uma fortaleza aqui, velho. Tá, aqui tem uma fortaleza, mas só que não... Não é esse lugar aqui, não, velho. Era pra ser um lugar diferente desse daqui. Mano, eu achei uma parada sinistra aqui, cara. Me dá TP rápido, cara. Pera aí. Meu Deus do céu. Mano, duvido, velho. Meu Deus, o que que é isso, cara? Olha isso, cara. Mano do céu, velho. Que isso? Será que dá aqui dentro, velho? Bora, bora entrar aí. Acho que tá, hein? Bora, 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 bora. Ih, rapaz. Meu Deus, cara. Porra que a gente chegaria aqui se fosse no survival, cara. Não sei, velho. Aqui é a porta? É, aqui. Ah, meu Deus. Apareceu a barra de voz, velho. Ah, não. Sinistro. Bora? Bora entrar, velho? Bora, bora. Bora, já puxei uma espada aqui, já. Bora. Mano, tem um bicho gigante ali, calma, calma, calma. Tem um bicho gigante ali, velho. Muito grande ele, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ih, sinistro. Olha, olha, olha o trono, olha o trono, olha o trono, olha o trono. Ai, meu Deus, eu rio do velho. Diabólico. Diabólico, velho. Sinistro, cara. Sinistro. Sinistro. Esse aqui é a melhor versão de todas, velho. Olha isso, olha. Acho que a gente precisa ir lá matá-lo, hein. Olha isso, velho. Ai, meu Deus. Não acredito que a Mojang fez isso, cara. Vamos... Caraca, ele tem dois lacaios gigantescos. Bora matar esses caras aqui antes? Mata, mata. Taca eles na lava e tudo. Será que pega fogo? Não. Vamos matar aqui os lacaios dele. Opa, ele droppou o machado do Rei do Nether. Olha. Só falta ele agora, ó. Vamos executar ele. Agora vai acabar o seu reinado aqui. O machado dos seus guerreiros. Se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais do Minecraft, se inscreva aí no canal, cara. Só clicar nesse botão vermelhinho aí embaixo. Se você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho, dá uma moral que a gente tá começando agora aí. Curte se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Comenta aí embaixo quais conteúdos que você quer assistir, porque a gente lê mesmo e a gente faz conteúdos que os outros indicam. E, bom, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Vambora. Vambora.